Mônica de Medeiros. Juntos, desvendaremos os mistérios da ancestralidade e a conexão profunda entre a humanidade e os seres estelares. Aquela história de Reptiliano é verdadeira, então? Verdadeiríssima. O pessoal disse que o Marques Zuckerberg, que até a Elisabeth II... A família real inteira, né? Mas você acha que isso é real? Que a família real ali... Ah, eu não acho. Eu acho que sim. A gente sabe que quando os draconianos aportaram na África, lá, né? Logo depois do dilúvio bíblico, um pouco depois, eles fizeram cruzamentos entre eles pra manter o DNA puro. Então, mexia com o humano, mas fizeram com o DNA deles. E tinha um sangue mais escuro por causa da metemoglobina. Por isso que era sangue azul. Então, assim, ah, as famílias reais são... Talvez sim, talvez não. Eu só acho pouco importante. Mas é óbvio que existem, sim, humanos com essa raiz. Os iluminatis têm essa raiz. Vivem no meio da gente aqui. Vivem, cara. Estão aí. Estão aí, posando de santo. É, tem a Vanessa também, mandou. O Superchat perguntando se o tom de azul do cilindro de proteção faz alguma diferença. Sim, o azul é calmante. Dependendo do dia, percebo que a cor do cilindro muda. Isso é normal? Então, por que que eles escolheram azul? Porque é uma cor de sintonia com eles, por ser uma cor de harmonização. Tá? Ele acalma, harmoniza. Mas existem momentos que esse cilindro pode variar, mas dentro do azul. Ele pode ficar com o tom mais escuro, mais claro, mas sempre dentro do azul. Sim. Vamos lá, então. Daqui a pouco o Bruno seleciona algumas perguntas aí do chat. O pessoal perguntando se os Beatles são reptilianos. E mandou um abraço pro Helder Lopes, que já esteve aqui. Um abraço pro Helder Lopes. Os Beatles têm alguma coisa a ver com isso? Acho que não, nada a ver. Só curtir a música, né? Tem muito... Falam que muitos famosos, né? Tipo, eles pegam muito nessa questão de famosos, tipo, da Família Real, do Mark Zuckerberg, dos Beatles. O Bush, né? O Bush também. Na verdade, cara, tem muitos desses caras que tem muito poder, que são iluminati mesmo. Fazem parte desse complô pra manter a humanidade cega surda e burra. Você entendeu? Sim. São mesmo. Agora, eles são reptilianos? Mas não é, eles são parceiros dos draconianos. Não necessariamente tem que ser reptiliano. Não é assim, pato gnomônico, entendeu? Você é reptiliano, você é do mal. Isso não é verdade. Porque se é um ET, você tá lá numa nave, aí você vê qualquer telejornal do planeta Terra. Todos os adâmicos são monstruosos, porque telejornal só posta coisa ruim. Só tragédia. Isso não é verdade, entendeu? A gente não pode generalizar. Sabe qual que é o problema da humanidade? É God. Generalizar, omitir e distorcer. Esse que é o problema. E outra coisa, muitos aí devem viver no anonimato. Total, eles não querem... Só fazendo... Agora que tem o Elon Musk aí botando a cara pra tomar tapa, por quê? Vocês acham que ele é... Eu tenho certeza. Que o Elon Musk... Eu tenho certeza. Ele que tem um projeto de colonizar Marte, né? O cara é um gênio, mas a intenção do cara não tem nada de pura. O Starlink não é puro, chipar pessoas não é legal. Então, o cara é... Mas ele não faz questão... O que eu tô achando engraçado é que eles não estão mais fazendo questão de esconder. Alguns já estão começando a se mostrar. Elon Musk. Tem mais alguém, por exemplo? Bush. Com certeza. A família Bush. A família Bush. A família Bush, é. Hillary Clinton. Da família real, sim. Inglês, assim. Tem gente aqui no Brasil também. Tem gente que... Você diz do alto escalão ali? Altíssimo escalão do país. Tipo o Michel Temer, você acha que... Muita gente falava que o Michel Temer era o vampirão. Olha, eu acho que não vale a pena citar nomes, mas tem. Sério? Caramba. O Elon Musk... Eu não imaginava que... Eu vejo um cara meio desapegado e louco em alguns pontos, mas... Cara, ele não é desapegado não. Leia. Vê os movimentos dele. Ele compra ou não sei o que lá. Aí ele vende. Deixa os movimentos financeiros que esse cara tem. Tanto que ele taque como tá, né? Pelo amor de Deus. Um Twitter só que ele faz, ele consegue valorizar uma coisa ou desvalorizar. Exato. Então percebe que ele tá brincando com todo mundo. Mas ele tá cada vez mais rico. Sim. Cadê a distribuição? Ajuda alguém, meu chapa. É genial. Indiscutivelmente o cara é um gênio. Né? Mas ele não é o Nikola Tesla, não. Ah, é? Porque tem... Tem, mas não é, não. O Nikola Tesla era um cara do bem. Totalmente desapegado. O Musk não é desapegado. Mas o Tesla reencarnou? Que eu saiba, não. Ainda não. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não.